Galera, eu não tô acreditando que de novo encontrei um casal apaixonado e eles tão brigando Parece que no nada todos os casais começaram a brigar, que isso, ela tá falando ali com ele Por que você tá vendo, poxa? Eu não tô entendendo o motivo da briga desse casal Mas ele tá falando, mas não é assim que funciona, é só pegar uma casa, fica lá e pronto E a namorada dele tá falando, não, esse jogo não gosta da gente, como assim? E ele tá falando, meu Deus, kkkkk, eu gosto desse jogo, mo E o que ela falou, eu também gosto, porém não pode escrever a palavra casal E ele falou, ué, kkkkk, não é por isso que o jogo não gosta da gente? E ela disse, só acho que tem um lugar melhor pra gente ficar Peraí, ela tá querendo sair do jogo e ela falou, no caso, um jogo feito só pra casais, igual a gente E ele tá falando, mas o Brookhaven é tão legal E ela disse, eu concordo, mas acho melhor entrarmos em um jogo diferente com coisas fofas Eita, como assim? Ele tá falando, certeza que quer procurar outro jogo? Poxa, eu não acredito que esse casal vai sair do jogo Ela falou, certeza, amor, que era um jogo que é feito pra casal Não, eu queria espionar o casal hoje Ele falou, então eu topo, bora sair e procurar Ele disse, bem que podia ter um Brookhaven de casal, né? Como assim Brookhaven de casal? Agora eles tão saindo e ela falou, não viaja, é impossível, já pesquisei Meu Deus, eles saíram do jogo, que isso? Eu abri pra ver se o nome deles tava aqui, eles realmente saíram do jogo, como assim? Bom, mas mesmo eles saindo, me deu uma ideia muito boa e maluca E ninguém fez até hoje Hoje eu vou simplesmente criar um Brookhaven só pra casais Que ideia maluca Pronto, eu acho que essa aqui foi a ideia mais maluca que eu já tive Mas eu baixei o mapa do Brookhaven E agora é só personalizar o mapa e fazer um mapinha exclusivo pra casais apaixonados Bom, a primeira coisa que eu vou mudar vai ser onde os personagens nascem, né? Eu quero deixar esse lugar aqui bem fofinho Pros casais apaixonados que entrarem e gostarem do mapa Então primeiro de tudo eu vou deletar essas árvores que ficam aqui na frente Assim e pronto Mas é claro que eu não vou deixar vazio Eu vou trocar essas árvores por árvores do amor Desse lado eu vou colocar essa daqui Só vou aumentar o tamanho dela, né? Deixa bem grande Pronto, essa aqui eu acho que tá bom Ficou bem bonitinha E desse lado aqui eu escolhi uma flor Como geralmente os namorados dão flores pra namoradas Então eu vou deixar uma flor gigante aqui no lugar da árvore Pronto, e ficou mais ou menos assim, ó Bom, agora eu acho que eu tenho que trocar essa fonte aqui, né? Porque ela tá muito básica, né? Se eu não trocar não vai ter nenhum diferencial Então eu vou deletar essa fonte aqui É só fazer assim e pronto A água eu não consigo tirar daqui Mas não vai ter problema nenhum Porque eu vou substituir por essa fonte aqui, ó Pronto, olha que fonte mais linda Eu vou deixar assim Olha que coisa linda Ela tem um monte de corações em volta dela Agora eu vou trocar essas mesinhas de piquenique que fica aqui Fazer assim, ó Pronto, deletada Eu vou substituir elas por mesas de restaurante Por essa daqui, ó Porque geralmente namorados levam as namoradas pros restaurantes, né? Pronto, essa daqui também ficou muito fofinha esse lobby E agora eu vou colocar um coração em cima De cada vasinho branco desse daqui Vamos ver se vai ficar bom E pronto Agora o lobby tá completamente romântico pra casais apaixonados Agora toda vez que alguém entrar no jogo vai aparecer esse lobby A pessoa vai apertar play E simplesmente vai tá assim o Brookhaven E sempre que a pessoa se aproximar de algum balão É só ela pegar na mão, ó Pronto E ela pode dar pra namorada, pro namorado É sério, eu acho que esse mapa tá ficando muito incrível E tem muito mais coisa pra mim colocar aqui Eu acho que tá faltando uma coisa aqui em cima dessas casas Pronto, agora eu acho que não Vou colocar uma placa bem grande escrito Love Que significa amor em português Pronto, ficou muito bom Mas eu ainda acho que tá faltando mais uma coisinha Agora sim Tem um mega coração aqui em cima Essa parte do lobby já tá bem bonitinha Mas eu acho que essa parte aqui tá muito seca É por isso que eu vou deletar essa mesa daqui E vou colocar uma nova Vou colocar algo um pouco mais romântico Eu vou deixar bem assim, ó Pronto Eu acredito que um casal ia ficar muito mais feliz Vendo uma mesinha assim Toda romântica Do que aquela que tava, né? E o bom é que já tem até pratos aqui na mesa, ó Cheio de sushi Agora eu deletei aquela placa gigante dos hotéis que ficavam aqui Também vou deletar essas folhas daqui, ó Porque eu quero colocar um lugar mais tranquilo Vocês vão entender o que eu quero fazer aqui, ó Quero deixar um lugar mais aconchegante Por isso que eu vou colocar isso daqui agora Pronto, isso aqui com certeza vai ficar mais aconchegante Agora é só posicionar certinho, né? Pronto, olha que fofinho que ficou esse lugar E pra acrescentar mais eu coloquei uns sofazinhos aqui, ó Que também deixaram o clima bem agradável Eu decidi que eu vou acrescentar uma coisinha bem aqui nessa rua da piscina Pronto, eu acabei de alterar e eu acredito que vocês vão gostar bastante do que eu acabei de fazer Dá só uma olhada atrás de mim Eu sei que casais gostam bastante de tirar fotos juntos, né? Então eu coloquei vários cenários prontos pros casais poderem tirar prints juntinhos Olha que fofinho esse lugar E olha que fofinho esse lugar aqui, ó Aqui parece até o quarto de alguma casa, né? E dá pra tirar uma print bem fofinha de casais aqui Eu acredito que dá Bom, esse daqui Deu errado, as paredes caíram, mas tudo bem E esse daqui também ficou um espaço bem fofinho Que tem uma caminha, olha só É um lugar que tem uma vibe muito gostosa Eu acho que esse mapa tá ficando muito incrível Eu tô muito animado pra ver se vai entrar bastante casais aqui Tá, eu tô amando esse mapa porque tá muito romântico Só que eu acho que tá faltando uma coisinha aqui ainda Eu tô muito em dúvida do que colocar aqui Enquanto isso eu vou deletando essas placas aqui, ó Pronto, eu tava pensando que se existe uma coisa romântica É levar a namorada no parque de diversões Isso é uma das coisas que eu acho que faltam no Brookhaven Por isso que eu acabei de colocar um brinquedo de corações na frente do shopping Mas se tem algo que é romântico Romântico mesmo assim no parque de diversões pros casais É uma roda gigante E tá faltando uma aqui nesse mapa, né? Haha, aqui eu acho que é um espaço perfeito pra isso Pronto, isso daqui é fofinho demais Porque nos filmes e desenhos os namorados sempre levam as namoradas na montanha russa Montanha russa não, roda gigante, né? E agora os casais do Brookhaven vão poder fazer encontros na roda gigante Que nem nos filmes e séries Bom, também vou deixar os carros estacionados aqui Pra pessoa poder entrar mais rápido, né? Meu amigo, isso aqui tá ficando demais Eu tô posicionando os carros de luxo aqui, ó Pronto, só carro de luxo esportivo aqui Pra galera poder dar aqueles rolezinhos Bom, como é isso aqui no Brookhaven original Então não tem como a galera colocar casa, né? Mas todo mundo precisa de casa pra morar Por isso que eu vou tirar essas placas daqui, ó E vou colocar as minhas próprias casas Nossa, isso aqui tá demais Eu vou colocar só casas que não existem no Brookhaven também E detalhe, as casas que eu tô colocando são todas decoradas por dentro Ou seja, eu tenho certeza que os casais que jogaram esse jogo aqui vão ficar muito felizes Bom, e esse mapa que eu tô montando não é só pros casais apaixonados, tá? Qualquer pessoa que entrar aqui, mesmo tudo sendo um casal Pode se divertir do mesmo jeito Todo mundo pode ser feliz jogando esse jogo aqui Todo mundo Bom, a galera gosta bastante de fazer festa na piscina, né? Então por que não deixar uma casa aqui Que tem uma piscina na frente? Assim, quem gosta de fazer festa vai poder se divertir também Nesse espaço aqui, ao invés de deixar uma casa Eu vou colocar um espacinho pra piquenique Pronto, quem gosta de fazer piquenique agora vai ser feliz aqui, ó Já tem as tacinhas, cestinha Pronto, acabei de colocar o que faltava nessa rua Que é um restaurante, né? Esse bairro já tá quase pronto Mas pra finalizar, eu tava pensando em uma coisa Faltou uma coisinha pra galera poder se divertir mesmo aqui Eu acabei de fazer uma pista de festa E vai brincando Tem até barman pra poder atender a galera que vinha aqui dançar Meu Deus do céu Eu tava dando uma passeada e eu coloquei uma coisa muito legal aqui, né? Porque nem todos que vão entrar aqui tem namoradas ou namorados, né? Isso é uma coisa óbvia Então eu deixei aqui uma barraquinha do beijo E pra complementar esse jogo aqui Aqui dentro do mercado eu vou colocar roupinhas de casais, né? Pra aqueles que querem ficar combinando, mas não tem robux Eu já deixei dois pijaminhas aqui, ó Pronto, agora quem quiser usar roupinha combinando Ou só colocar roupinha, tá aqui Eu também vou aproveitar que esses apartamentos estão todos vazios E vou colocar aqui dentro também Perfeito, agora pra quem não tiver roupinha vai poder... Perfeito, agora quem não tiver roupinha vai poder simplesmente pisar aqui E te trocar É sério, eu tô muito feliz com esse mapa que eu fiz só pra casais apaixonados Eu acho que quem jogar esse daqui vai ficar muito feliz Pronto, tá tudo perfeito e o mapa já tá pronto Agora eu vou só liberar esse mapa pro público E vou esperar alguém entrar Gente, eu tô muito feliz porque agora eu tô entrando no meu servidor pela primeira vez Vamos ver como ficou esse mapa aqui Eu já deixei como público Agora é só esperar pra ver Se os casais apaixonados realmente pesquisam Brookhaven de casais, né? Olha só como ficou incrível Tá tudo muito fofinho aqui Olha esse coração girando A roda gigante ali Esse brinquedo aqui do parque E detalhe, o brinquedo funciona, tá? Se os casais sentarem aqui vai funcionar Tá tudo muito fofinho aqui, ó Mas esse lugarzinho Esse daqui também Esse lugarzinho aqui também Tá tudo muito perfeito Realmente ficou um lugar muito romântico aqui, né? Olha que coisa bonitinha E a fonte dá até pra nadar dentro também O quê? Peraí Não é possível que eu tô vendo isso Mas que eu podia entrar um casal Eu tô muito feliz porque eles realmente são um casal pelo que eu tô vendo Só que infelizmente tem um porém que eu preciso falar pra vocês Eu infelizmente não vou conseguir ver o que eles estão falando Porque já que fui eu que criei esse mapa Eu coloquei privacidade Pra as pessoas que forem amigas Poderem mandar mensagem uma pra outra sem ninguém ver Porque eu acho que o que os casais mais querem é a privacidade Ele tá tentando dar o balãozinho pra ela Ou seja, eles realmente são namorados Bom, os dois nem fazem ideia de que eu tô aqui vendo eles Porque eu não quero atrapalhar esse casal Então eu vou só esperar eles de longe desse jeito Pelo visto agora os dois vão tentar escolher um carro pra eles, né Pelo que eu tô vendo Já escolheu o carro dele, vai ser essa Lamborghini verde E eu tenho certeza que eles devem estar mandando muitas mensagens pros outros Porém eu não posso ver Já que eu dei privacidade pra eles, né Bom, uma notícia boa nisso tudo é que funciona o carro, né Tá, eu ainda tô meio escondidinho Eu quero ver o que eles estão fazendo nesse carro Ah, eu não sei pra onde eles estão indo não Eu acho que eles estão indo pra roda gigante Bom, mas eu vou ficar aqui Vou procurar eles daqui mesmo É só se aproximar assim, ó Olha que bonitinho Estão os dois sentados ali, ó Está muito fofinho Parece que os dois estão se divertindo muito nesse mapa Agora tá os dois indo pra lá E eu não sei o que eles vão fazer pra lá, não Eu só vou seguir eles Isso daqui tá demais Eu tô procurando eles Porque eu vi que eles estavam indo pra lá Ah, eles estão ali, ó E eu acabei de descobrir como eu posso ler Como eles estão conversando Tá escrito ali no cantinho, ó Amorzinho, me dá um beijinho E pelo visto ela falou Claro, vida Vem cá, amei esse mapa Ou seja, pelo visto agora os dois vão dar um beijinho Que fofinhos Eles estão dando um beijinho Ele tá ali falando pra ela Mapa mais romântico que eu já vi E ela disse Concordo, tô apaixonada No mapa e nem você Bom, agora eu vou deixar esse casal jogar em paz Porque pelo visto eles estão se divertindo muito aqui pelo mapa, né Não quero ficar atrapalhando eles não Porque eu criei exatamente esse mapa Pra eles poderem jogar em paz Eu só vou dar uma última conferida Em como ficou esse barro aqui de casa Eu tenho certeza que já já esse mapa vai tá cheio de casais E vai ter falta de casa pra eles Mas enquanto não enche Eu acho que eles vão se divertir muito Porque olha aqui, ó A casa tá completamente decorada Eu nunca vi por que revir com uma decoração assim, ó Tá muito bonitinho Tem pista de dança com barman Os barman são todos pequenininhos Tem essa casa moderna aqui também, ó Que tá totalmente decorada Dá pra um casal viver a vida completamente feliz aqui Tem esses quartos com a vista incrível, né Que eles podem dar vários beijinhos aqui Bem romântico Eu tô muito feliz de ter criado esse mapinha aqui Até McDonald's eu coloquei aqui, ó Pro namorado trazer a namorada aqui, ó Pro encontrinho no McDonald's Tá simplesmente incrível esse mapa Não tem nem o que falar Tem barraca do beijo Tem parque de diversões Tem roda gigante Tem lugarzinho romântico pra eles ficarem sentadinhos Eu acho que ficou um mapa super completo, né Dá pra todo mundo se divertir muito nesse mapa O quê? O casal tá bem aqui, ó, sentadinho Olha que fofiz Eles devem estar gostando bastante desse mapa Eu espero que sim, né Pois é, eu criei o Brookhaven só pra casais apaixonados Tudo isso aconteceu Ficou muito incrível E se você chegou até essa parte do vídeo E quer que eu libere esse mapa Deixa o seu comentário aí nos comentários A palavra do coração Se inscrever no canal e ativar o sininho E pronto